Olá gente, tudo bem? Mais um vídeo aí, panfletar sempre com dicas. Muito obrigado a todos os inscritos, são mais de mil inscritos. Meus vídeos estão sendo assistidos em todo o Brasil, sendo assistido até fora do país também. Então vamos nessa. É o seguinte, qualquer que seja o seu comércio, você tem que panfletar sempre, certo? Eu mesmo vou passando aqui, já coloquei aqui, tá vendo? De caixinha em caixinha e vou colocando os meus panfletos, certo? Eu vou passando de caixinha em caixinha. Em prédio, eu deixo pouco, eu deixo uns 4, 5, não deixo com porteiro muito não, sabe? Alguns prédios que eu consigo entrar, aí tudo bem, eu coloco dentro das caixinhas. Então isso é bom, por que isso é bom? Eu vou panfletando, aqui também eu já deixei, tá vendo? Eu já deixei aqui, eu vou panfletando e vou também fazendo exercício físico, vou fazendo a minha caminhada, né? Quer dizer, eu estou trabalhando, eu estou me divertindo e o bom também é para você entregar o seu panfleto. Assim que você vê uma pessoa que você conhece, converse com a pessoa, converse com a pessoa, diga para ela, olha aqui, esse aqui é o meu panfleto da farmácia, tá bom? Puder ir lá fazer uma visita, tá bom? Confere aí nossos preços, tá bom? Então converse com a pessoa que você for entregar o panfleto, explique sobre o seu produto, certo? E por aí vai. É muito bom, é muito, é muito, o retorno é muito bom, aqui tem duas caixinhas aqui, aí você vai, é muito simples, você mesmo vai colocando, não tem como ficar lá, vou colocando na caixinha de correio, certo? Colocando aqui na caixinha de correio, é assim que eu faço, duas horas de panfletagem pela manhã, nossa, duas horas assim, dá para você panfletar muito, muito mesmo, voltando para lá, duas horas dá para poder panfletar muito, muito, hoje é aqui pela manhã, já fiz duas horas de panfletagem, hoje é domingo, certo? E eu estou aí panfletando, geralmente, o bom é você panfletar mesmo durante a semana, porque aí tem lojas abertas, você deixa nas lojas, certo? Então é melhor você panfletar assim, de segunda a sábado, mas hoje como é domingo aí, pela manhã eu queria fazer uma caminhada, então estou aproveitando e panfletando. Isso é muito, muito bom, muito gratificante. A outra dica também é essa revistinha aqui, que eu encontrei aqui dentro de uma caixinha de correio, está vendo? Deixa eu pegar a revistinha. Se vocês quiserem também anunciar em revistas, está vendo? Olha só, essa aqui é uma revista, está vendo? Olha só uma revistinha que eu encontrei e ela cabe certinho na caixinha de correio, está vendo? Então o que acontece? É uma dica, vocês podem anunciar nessa revista ou vocês também podem fazer uma revista desta aqui, certo? E cobrar para as pessoas anunciarem na revista de vocês. Aí o que acontece? Você vai estar divulgando o seu produto, você vai estar divulgando o seu produto, você vai estar divulgando aí a sua loja, você vai estar também aí ganhando dinheiro, né? Divulgando a sua revista. Essa revista aqui, está vendo? Tem vários anúncios aqui, vários anúncios, então ela era o formato certinho da caixinha de correio. Então muito, muito bom, muito gratificante. Vamos, vamos andando, aqui vamos andando, parando, aqui, filmando. Olá, tudo bem? Deixa um profetinho da farmácia aqui, está bom? Está ok, obrigada. Nada. Precisar só ir lá fazer uma visita para a gente, está bom? Estamos com genéricos, similares. Tudo bem? Então assim, você pode entregar as pessoas, a revistinha na mão mesmo, falando, conversando. Uma outra dica também importante, olha, é você entrar em contato, entrar em contato com os produtos que você anuncia. Por exemplo, assim, se você anuncia papel corte, se você anuncia shampoo, entrar em contato com a distribuidora, você falar com a distribuidora o seguinte, ó, eu vou fazer 5 mil pampletos. Então eu quero aqui, eu quero o quanto você vai pedir ao distribuidor um brinde ou valor em dinheiro mesmo, mas eu quero aí 100 reais, eu quero 200 reais, eu quero aí um brinde para colocar o produto de vocês no meu panfleto. Então, se vocês conseguirem 5 produtos aí, com 5 produtos, você já consegue até pagar o panfleto de vocês, certo? Então é muito, muito, muito bom, muito gratificante. Tudo bem? É, só que eu vou vir, tá aqui ó, leva aqui um panfletinho aqui, está bom? Puder lá fazer uma visita à nossa drogaria, está bom? Fazendo vídeo aí para o meu canal, está? Tá bom, tá bom? Isso aí é o amigo nosso aí, né? Tá bom, vai esperar. Isso aí. Então é isso aí, entendeu? Vê, vê uma pessoa, conversa, então é isso aí. Entenderam, né? Puder, entra em contato aí com o distribuidor e diga, ó, eu quero, eu quero, eu quero tanto, eu quero, eu quero um brinde, eu quero 150 reais, eu quero 100 reais para poder colocar o produto de vocês no meu panfleto. Com o próprio dinheiro do distribuidor, do produto, você já paga o seu panfleto, certo? Então eu fiz isso, eu tenho três produtos aqui que eu ganhei, eles me deram brinde, outros me deram em dinheiro. Então é isso, gente, não tem, não tem erro. A persistência, entendeu? Se o negócio, se você ver que o negócio vai dar certo, aí sim você pode persistir. A persistência é o segredo, entendeu? Você tem que persistir, vai persistindo, você tem que panfletar. Panfletou hoje, daqui dois meses, você panfleta de novo, você panfleta de novo. Tem que sempre estar panfletando, sempre panfletando. Se o retorno é muito, muito, muito bom mesmo, certo? Se você tiver um garoto bom, um garoto de confiança também, é uma pessoa, tudo bem, você pode pagar essa pessoa para poder panfletar para você. Então esse é o vídeo de hoje, muito obrigado, continue se inscrevendo no canal, brevemente o vídeo contando a minha história, tá bom? Muito, muito obrigado aí pelos comentários e é isso. Qualquer dúvida pode entrar em contato comigo, que nós estamos aí. Vamos embora, porque hoje já fiz duas horas de panfletagem, agora é hora de descansar um pouco, hoje dá um passeio, hoje é domingo. Então vamos nessa, gente, até mais. Tchau, tchau.